Bebê nasce com um coração na testa e após quatro anos, ele está assim. O casal Murá e Seida estavam muito ansiosos para a chegada do seu primeiro filho, mas não imaginavam que isso fosse acontecer. O pequeno Samir nasceu em 2020 e deixou toda a equipe médica de boca aberta ao verem sua linda marca de nascença em forma de coração na testa. A maioria dos bebês nasce com marcas de nascença no corpo, mas uma marca com o formato de um coração na testa é extremamente rara. Todos falavam de Samir e até as enfermeiras queriam tirar selfies com ele. Então, os pais decidiram abrir uma conta no Instagram para que todos pudessem acompanhar o crescimento de Samir. Hoje, ele já está com quatro anos e a marca está cada vez mais evidente. Os pais disseram que não irão fazer nenhum procedimento para removê-la, deixando a decisão para Samir quando ele for maior. Se você torce pela felicidade de Samir, aperte no joinha, deixe um amém nos comentários e compartilhe essa linda história. Opinião sobre essa história? Então, deixe o seu comentário, o seu joinha e compartilhe com seus amigos.